Pequenininho, preparado para aprender mais uma palavrinha? Hoje eu vou falar para você sobre a palavra apelido. Vamos soletrá-la? Você já está craque nisso, não é? A-P-E-L-I-D-O Apelido é uma palavra polisílaba, pois possui quatro sílabas. Vamos separá-las? A-P-E-L-I-D-O Bem, agora vou ler para você o significado. É um sobrenome, para a diferença das famílias. Uma denominação ou título distintivo, que designa alguma qualidade notável ou característica. Nome particular que se dá a alguma coisa. Designação alusiva a algum defeito da pessoa. Quando uma pessoa se chama Luísa, por exemplo, e a chamamos de Lulu, Lulu é o apelido que lhe demos. É uma forma carinhosa de lhe chamarmos, entenderam? Quando chamamos alguém do seu sobrenome, estamos distinguindo aquela pessoa das demais. O apelido também pode ser usado para distinção. Bem, mas muitas vezes os apelidos são usados para destacar um defeito de uma pessoa. Mas isso não é legal. Nada de criticar o coleguinha, combinado? O seu apelido, amiguinho, tem de ser príncipe, princesa, lindo, sabidão, inteligente. Deixo o meu abraço e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!